Mística Cidade de Deus, capítulo 12, livro 8, tomo 4, de Santa Maria de Ágrida. Como celebrava a Maria Santíssima sua Imaculada Conceição e Nascimento, graças que nesses dias recebia do seu Filho e nosso Salvador Jesus. Títulos e ofícios da Mãe de Deus, todos os ofícios e títulos honoríficos que Maria Santíssima possuía na Santa Igreja. Rainha, Senhora, Mãe, Governadora, Mestra e os mais que lhe deu o Onipotente não eram vazios como os conferidos pelos homens, mas eram cheios com a plenitude e graça superabundante que cada um exigia e que o mesmo Deus lhe podia comunicar. Rainha, conhecia toda a sua monarquia. Senhora, sabia até onde chegava seu domínio. Mãe, distinguia todos os filhos e membros de sua família sem ignorar nenhum em todos os séculos que se sucederiam na igreja. Governadora, reconhecia todos os que estavam a seus cuidados. Mestra, cheia de sabedoria, possuía toda a ciência com que a Santa Igreja, em todas as épocas, seria governada e instruída, mediante sua intercessão pelo Espírito Santo que a iria guiar e reger até o fim do mundo. Maria imita na terra o culto celeste. Por este motivo, nossa grande rainha teve claro conhecimento, não só de todos os santos que a precederam e sucederam na igreja de suas vidas, obras, morte e recompensa que alcançariam no céu, mas ainda previu todos os ritos, cerimônias, preceitos, festividades e que na sucessão dos tempos a igreja estabeleceria. Além disso, entendeu as razões, necessidades e tempos oportunos em que estas coisas iriam se estabelecendo mediante a assistência do Espírito Santo, que nos dá o alimento no tempo mais conveniente para a glória do Senhor e crescimento da igreja. Sobre esta matéria, falei um pouco no decurso desta história, particularmente na segunda parte, pelo que não é necessário repetir aqui. Desta plenitude de ciência e da santidade que lhe correspondia, despertou-se na divina mestra Santa Inveja com agradecimento, culto, veneração e memória que os anjos e santos celebravam na Jerusalém triunfante. Desejou introduzir este culto na militante igual, na medida em que esta pudesse imitar aquela, onde tantas vezes presenciara o que ali se fazia em louvor e glória do Altíssimo, a Virgem Iniciadora da Liturgia. Com este espírito mais seráfico, o príncipe ou a praticar pessoalmente muitas das cerimônias, ritos e exercícios que depois a igreja adotou, advertindo e ensinando aos apóstolos para que os introduzissem na medida que então fosse possível. Não só os exercícios da paixão que diz acima partirem de sua iniciativa, mas também muitos costumes e práticas que depois seriam adotados nos tempos e nos institutos de vida religiosa. Tudo quanto sabia ser para o culto do Senhor ou exercício de virtude, o praticava. E sendo tão sábia, nada ignorava de quanto poderia ser conhecido. Entre as práticas e ritos que começou a celebrar, incluiu muitas festas do Senhor e suas, para comemorar os donos com que fora a graciada, tanto os que se referiam a todo gênero humano, como seus particulares, a fim de dar graças e adoração ao doador de todos. Não obstante nisso, se empregar continuamente, sem esquecimento, ao chegarem os dias em que sucederam aqueles mistérios, distinguiam-os e preparavam-se para celebrá-los com especiais práticas e gratidão. Nos capítulos seguintes, falarei de diversas festividades. Neste, só direi como celebrava sua Imaculada Conceição e Nascimento. Os primeiros mistérios de sua vida começaram a fazer estas comemorações desde a encarnação do Verbo, mas celebrava-as principalmente depois da Ascensão e nos últimos anos de sua vida. Comemorações de sua Imaculada Conceição A oito de dezembro, celebrava sua Imaculada Conceição com singular alegria e agradecimento impossível de se compreender. Essa graça foi para a grande rainha de suma estimação e apreço. E para retribuí-la, acreditava-se sempre incapaz. Começava na tarde anterior e passava a noite em admiráveis exercícios, lágrimas de alegria, atos de humildade, prostrações e cânticos de louvor ao Senhor. Considerava-se formada no barro comum, descendente de Adão pela ordem geral da natureza, porém escolhida, separada e a única preservada, isenta do pecado, do pesado tributo da culpa, concebida com tanta plenitude de graça e donos. Convidava os seus anjos para ajudarem a agradecer e com eles alternava os cânticos que compunham. Em seguida, pedia o mesmo aos demais anjos e santos que estavam no céu e de tal modo se inflamava no amor divino que sempre era necessário ser confortada pelo Senhor para não morrer. A festa no céu Depois de ter passado quase toda a noite nestes exercícios, descia do céu o Salvador. Os anjos colocavam-na no real trono e a levavam ao seu empírio, onde continuava a celebração da festa, com o novo júbilo e glória acidental dos cortesãos da Celestial Jerusalém. Ali, a bem-aventurada mãe se prostrava em adoração à Santíssima Trindade e novamente agradecia o favor de sua concepção imaculada. Depois, a colocavam outra vez à direita de Cristo, seu Filho Santíssimo, que então fazia uma espécie de confissão e louvor ao Eterno Pai, por ter lhe dado a mãe tão digna, cheia de graça e isenta da comum culpa dos filhos de Adão. As três pessoas confirmavam novamente aquele privilégio, como se o ratificassem, aprovassem e o entregassem à posse da Grande Senhora, comprazendo-se de a ter favorecido entre todas as criaturas, para testemunhar de novo aos bem-aventurados nesta verdade. Saiu uma voz do trono, em nome da pessoa do Pai, dizendo, Formosos são os teus passos, filha do príncipe, e concebida sem mancha de pecado. Outra voz, a do filho, dizia, Por isso, maés, e sem contágio da culpa, minha mãe que me deu forma na qual redimir os homens. O Espírito Santo acrescentava, És toda bela minha esposa, toda formosa e sem mancha da culpa comum a todos. Participação dos anjos, dos santos e visão beatífica. Depois disto, ouvia-se os coros dos anjos e santos cantarem com sua víssima harmonia, Maria Santíssima concebida sem pecado original. A todas estas homenagens, respondia a Mãe Prudentíssima, Com agradecimentos, culto e louvor ao Altíssimo, E com tão profunda humildade que excedia a todo pensamento angélico. Para encerrar a solenidade, Era levada a visão intuitiva e beatífica da Santíssima Trindade, E gozava por algumas horas desta glória. Depois os anjos a traziam de volta ao cenáculo. Com este rito continuou a ser celebrada a sua Imaculada Conceição, Depois da ascensão de seu Filho Santíssimo ao céu. Agora nele é celebrada no mesmo dia, Mas de modo diferente do qual falarei em outro livro Que tem ordem de escrever sobre a igreja, Em Jerusalém triunfante, Se o Senhor me conceder a escrever. Desde a encarnação do verbo, A senhora começou a celebrar esta festa e outras, Porque ao se tornar Mãe de Deus, Principiou a comemorar os benefícios Que para esta dignidade havia recebido. Mas nesses primeiros tempos, Celebrava estas festividades com seus santos anjos, E com o culto e agradecimento Que oferecia ao seu Filho presente, De quem recebera tantas graças e dons. O mais que fazia em seu oratório, Depois que descia do céu, Era o mesmo que outras vezes tenho dito, Em ocasiões semelhantes, Sempre crescendo em sua admirável humildade. A festa da Natividade A festa de seu nascimento celebrava a 8 de dezembro, E começava a noite que o precedia, Com os mesmos exercícios, Prostrações e cânticos da festa da Conceição. Agradecia por ter nascido a luz deste mundo, E pela graça que então recebeu, De ter sido levada ao céu, E ter visto a divindade intuitivamente, Como dissemos em seu lugar na primeira parte. Propunha novamente, Empregar toda a vida no maior serviço e agrado possível do Senhor, Pois sabia que lhe a dava para este fim. Ela que ao entrar na vida já ultrapassara, Em merecimentos aos supremos santos e serafins, Ao aproximar o termo da sua existência, Ainda fazia propósitos de começar de novo a trabalhar, Como se for o primeiro dia em que iniciava a prática da virtude. Tornava pedir a Deus a ajudar-se, E governar-se em todas as suas ações, Dirigindo-as ao mais alto fim de sua glória. Presença de Cristo dos anjos e santos. Nessa festa, não era levada ao céu como na da Conceição, Mas seu Filho Santíssimo de lá descia ao seu oratório, Acompanhado por muitos coros de anjos, De antigos patriarcas e profetas, Entre os quais se distinguiam São Joaquim, Santa Ana e São José. Com esta comitiva, nosso Salvador vinha à terra Celebrar a natividade de sua Mãe Santíssima, Na presença daquela celestial Assembleia. A puríssima entre as criaturas adorava seu Filho, Com admirável culto e reverência, E de novo lhe agradecia, Por tê-la trazido ao mundo e os favores que para isto lhe fizeram. Os anjos faziam o mesmo e cantavam a sua Rainha, Natívitas, Tua, etc. Que quer dizer, Teu nascimento, ó Mãe de Deus, Trouxe ao mundo grande alegria, Porque de Ti nasceu o Sol de Justiça, nosso Deus. Os patriotas e profetas também entoavam cânticos de glória e ação de graças. Adão e Eva, porque nascera a reparadora de sua culpa, Os pais e esposo da Rainha, Por lhes ter dado tal filha e tal esposa. O Senhor levantava sua mão, sua mãe do solo, Onde estava prostrada, Colocava à sua direita, E ali se lhe manifestavam novos mistérios na visão da divindade. Que embora não fosse intuitiva e gloriosa, Era abstrativa com luz e claridade sempre crescentes. São João Evangelista, Capelão da Virgem. Com essas graças, tão inefáveis, ficava transformada em seu Filho Santíssimo, Inflamada e espiritualizada para trabalhar na igreja, Como se começasse de novo. Nestas ocasiões, o Santo Evangelista, João, mereceu participar de alguns indícios da festa, Ouvindo a música com que os anjos a celebravam. Estando o Senhor no oratório, Com os anjos e santos que o acompanhavam, O Evangelista dizia à missa, E dava a comunhão à grande rainha, Que se encontrava à direita do Filho. A quem recebia, Sacramentado em seu peito. Estes mistérios eram espetáculo de alegria para os santos, Que serviam como de padrinhos, Na comunhão mais digna, Que depois da de Cristo, Jamais se viu, nem se verá no mundo. Em recebendo a grande senhora, A seu filho sacramentado, Deixava-a recolhida consigo naquela forma sacramental, E na gloriosa voltava ao céu. Ó ocultas maravilhas da onipotência divina! Se com os santos Deus se manifesta grande e admirável, Que seria com sua digna mãe a quem amava acima de todos, E para quem reservou a sublime de sua sabedoria, O sublime de sua sabedoria e poder? Todas as criaturas o confessem, E lhe dêem glória, virtude e magnificência. Doutrina que me deu a grande rainha do céu, Maria Santíssima, Receios da Escritura. Minha filha, A primeira doutrina deste capítulo, Quero que seja Resposta ao receio Que vejo em teu coração, Sobre os mistérios Tão elevados e singulares De minha vida, Que escreves nesta história. Dois cuidados assaltaram teu interior. Primeiro, Se és instrumento conveniente Para escrever estes segredos, Ou fora melhor Terem sido escritos por outra pessoa Mais sábia e perfeita na virtude, Para lhes dar maior autoridade, Já que és a menor, Mais inútil e ignorante de todas. Em segundo lugar, Dúvidas, Se os que lerem estes mistérios, Lhes darão crédito, Por muitos singulares e nunca ouvidos, Em particular, As visões beatíficas e intuitivas Da divindade, Que eu recebi tantas vezes Na vida mortal. A tua primeira dúvida, Respondo, Concordando que és a menor E mais inútil de todas. Da boca do Senhor ouviste isso. E eu o confirmo, E assim o deves acreditar. Adverte, porém, Que o crédito desta história E de tudo o que ela contém Não depende do instrumento, Mas do autor, Que é a suma verdade E da que está contida No que escreves. Nisto, Nada lhe poderia acrescentar O mais supremo ser afim Se a escrevesse. Nem tu, Tampouco, Lhes pode tirar Ou diminuir qualquer coisa. A escritora é apenas instrumento. Que fosse um anjo A escrevê-lo Não seria conveniente, Pois assim, Pois ainda assim Os incrétulos E duros de coração Achariam motivo Para o empugnar. Era necessário Que o instrumento fosse humano. Não, porém, O mais douto e sábio A cuja ciência Fosse atribuída. A luz divina Poderia ser Ofuscada, Confundida com sua ciência E atribuída A indústria Do pensamento humano. É maior glória Para Deus Que seja uma mulher A quem nada Pode ajudar. Nem a ciência Nem a própria indústria. Interessante, né? Fosse humano Mas não mais douto e sábio E cuja ciência A cuja ciência Fosse atribuída. Pois a luz divina Poderia ser ofuscada, Confundida Com a sua própria ciência Humana E atribuída A indústria Do seu pensamento. Que ele Quem criou. E agora Como é uma mulher Simples A gente sabe Que é de Deus Mesmo, né? Muito bom. Eu também Tenho essencial Glória e prazer Que tu Sejas um instrumento Porque tu E todos Quantos lerem Saberão Que é nesta história E nada Vem de ti, né? Nada é teu. Não deves Atribuí-la a ti Mais do que A pena Com o que A escreves Pois não Passas de um instrumento Nas mãos do Senhor E transmissora De minhas palavras. Não temas Que o fato De seres tão Sem valor E pecador Levem os mortais A recusarem Dar-me a honra Que me devem. Pois se alguém Não der crédito Ao que escreves Não ofenderão A ti Mas a mim E as minhas palavras. Saberão? Ainda que tuas faltas E culpas Sejam muitas Podem ser apagadas Pela caridade E imensa piedade Do Senhor. Ele não quis escolher Outro instrumento Mais indônio Mas te levantou Do pó Para manifestar Seu liberal poder Empregando esta doutrina Em quem melhor Se possa conhecer Sua verdade E eficácia. Por isto Quero que a pratiques E seja tal Como deseja Nada foi recusado A Maria A segunda dúvida E cuidado Que tem sobre Se dar um crédito Ao que escreves Pela grandeza Destes mistérios Já respondi Muitas vezes No que é ter curso Desta história Quem fizer de mim Digno conceito E apreço Não encontrará Dificuldade Em me dar crédito Porque entenderá A proporção E correspondência Dos favores Que escreves Com a dignidade De mãe de Deus As obras de Deus São perfeitas E se alguém Duvida disso É porque ignora O que é Deus E o que eu sou Se Deus Se mostrou tão liberal E amoroso Com os demais santos E há opinião Divina Amorosos Onde não encontra Onde não encontra Obstáculos E eu jamais os tive Quem portanto Se atreverá A limitar Suas obras E o amor Que me tinha Como mãe Ele mesmo Me fez digna De seus benefícios E favores Acima de todos Os santos Nenhum destes Se privou De o fluir No céu Uma hora sequer Para ajudar Sua igreja Como fiz Por tantos anos Se parece muito Tudo o que fez Comigo Quero que entendam Que todos Seus favores Tiveram Seu fundamento E estiveram Compreendidos No fato De eu ter sido Concebida Sem pecado Maior graça Foi fazer-me Digna De sua glória Antes de a ter Podido merecer Do que Mal Revelar Depois Quando já Possuía tantos méritos E nenhum impedimento Para a receber As festividades De Maria Com essas advertências Acabarão Teus receios E o mais Fica por minha conta A ti Só compete Me seguir E imitar Pois para ti É esta A finalidade De tudo o que Entendes E escreves Esta deve ser Tua solicitude Não deixar Virtude alguma Que conhecer E sem trabalhar Por praticá-la Para isto Também Quero Que te lembres Do que faziam Os santos Que se seguiram Meu filho Santíssimo E a mim Não deves Menos Que eles A sua misericórdia Pois com nenhum Ela foi mais piedosa E liberal Do que contigo Em minha escola Quero que aprendas O amor A gratidão E a humildade De verdadeira discípula Minha Desejo Que progridas E te distingas Muito nestas virtudes Celebrarás Todas as minhas Festividades Com íntima devoção E convidando Os anjos E santos Para te ajudarem Nisso Principalmente A festa De minha Imaculada Conceição Neste mistério Fui particularmente Favorecida Por poder divino Este privilégio Me foi de singular Alegria E agora A sinto Quando os homens Assim O reconhecem E louvem O Altíssimo Por um milagre Tão raro No teu aniversário Natalício Darás particulares Graças ao Senhor Como eu fazia E lhe oferecerás Algum ato especial Em seu serviço Acima de tudo Deves fazer o propósito De aperfeiçoar Tua vida E começar de novo A trabalhar nisso Assim deviam fazer Todos os nascidos E não empregar O dia do nascimento Em inúteis demonstrações De alegria Terreno Agradecer O seu aniversário Você só tem que agradecer E não curtir a vida Jesus Eu confio em vós Filho de pítulos Filho de pítulos Filho de pítulos